e vamos ver se ficou bom olha gente hoje nós fizemos a batata de tamanho maior do dia nós fazemos ela palito e hoje nós deixamos a casca tá vindo e olha aí que bacana torradinha tá uma delícia tá gente agora vira na vasilha e olha para vocês faz até barulho tá vendo não usa gordura não usa óleo 100% natural frita apenas com ar quente e o melhor a gente usa a energia renovável energia solar vindo a gente não usa a energia da semig olha aí para vocês esse aqui é meu sistema de energia solar off grid porque off grid porque ela não é ligada na rede da semig né então a gente usa as placas solares e aqui a geração que também mostrando quando que tá gerando quantos volts tá recebendo o sistema que tá vindo das placas lá fora tá tendo um consumo agora de 35 watts as as baterias estão com 13.9 de volts né 13.9 volts e aqui é o o timer lá para a bomba dos peixes eu tenho carregador de celular tem quatro carregador de celular pode ligar deixar quatro celulares carregando a mesmo tempo tem uns cabos aqui ó e é isso aí ó tem dois controladores três controladores e aí a internet é tudo ligado aqui tá vendo que bacana tá bom então voltando essa é a airfryer family 4 1500 watts da mundial o mundial bom então essas são as recomendações que você deixa o tempo e a temperatura tá vendo 180 graus você vai tá mudando aqui ó ó e aqui você controla o tempo igual tanquinho máquina de lavar roupa quando chega no off desliga automaticamente bom e esse aí é um reservatório e o filho lá para dentro lá bom e é isso aí gente forte abraço marcelo braga oficial marcelo braga online bom e tá pronto para gente almoçar a gente vai comer gostoso tá gente que é tudo ligado à energia solar eccola e aí rapaz